Dando continuidade, aqui rua São José do Divino, ali o outro trecho, onde está sendo demolidas as casas e já tem um universo de pelo menos 20 casas demolidas, está aí, mais demolições Da obra do Riacho, na verdade da arquiteto Vila Nova Tiga, fazendo a nossa parte, registrando aí os acontecimentos Acompanhando, fiscalizando e acreditando que essa obra vai até o final Obrigado